Com toda a minha experiência, e eu ainda tenho uma vantagem, eu treinei bastante pra falar no show com o microfone, eu narro as manobras. Vamos ver, eu vou tentar atender o celular, tirando fininha nos cones, aí, vamos atender, tocou, aí, já derruba um. Não dá nem pra imaginar o que fazer, ó, eu não consegui nem apertar, não tem a mínima chance, mas a mínima chance de atender o celular fazendo esse percurso. Não tem jeito, não tem como, pra você ver o quanto, né? Claro, quem tá dirigindo normalmente, dá tempo, pega o celular, mas e se pintar o imprevisto? Como era o meu caso aqui, tinha os cones na minha frente, a manobra, a concentração, não tem como. Fazer o percurso aqui, pegar o celular e fazer o percurso é impossível. Não deu, derrubei os cones, vou tentar mais uma vez, vou tentar me concentrar um pouco mais, e ver se eu consigo fazer o percurso sem derrubar os cones. Vamos, de novo, tentar mais uma vez com o celular tocando. Ele já tá tocando aí, vamos lá, agora, começou, vamos pegar o celular, tentar olhar pra ele, agora mais concentração, vamos atender. Aí, alô, oi, olha, mas não dá, não tenho a mínima condição de saber o que falar, o que eu tô falando, não tem jeito, gente, é praticamente impossível fazer as duas coisas. Fazer esse percurso, ter a concentração que tem que ter pra não derrubar os cones, fazer no tempo, olha, fiz sem o celular, tocar em 7 segundos. Agora foi pra 10 segundos, 3 segundos a mais, é muito complicado, cai muito a velocidade do carro, por isso que acontece, as pessoas estão dirigindo, é um lance que a gente tem notado muito na estrada. A velocidade permitida, 120 km na Bandeirantes, por exemplo, 120, aí, do lado esquerdo, uma pessoa andando a 80, falando no celular. Olha, ele está realmente correndo um sério risco, porque a velocidade é 120, se você estiver andando a 80, que é o meu caso aqui, baixou pra caramba a velocidade, é porque perdeu a concentração. Foi falar no celular, automaticamente o pé já levanta e você perde a concentração. Então, olha, não tem como fazer as duas coisas realmente quando há um imprevisto. Se você estiver dirigindo, concentrado, com as duas mãos e pintar um obstáculo na frente, dá pra você desviar, fazer a correção e você vai realmente conseguir desviar de qualquer imprevisto, qualquer obstáculo que tiver na sua frente. Então, eu provei aqui que pra mim não dá, fazer os cones aqui, fazer o percurso e falar no celular, não deu não. Vamos então agora para um teste de frenagem, que a gente faz também no programa sempre. Eu vou tentar frear o carro falando no celular, vamos ver o que acontece.